O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor é o domingo, o minhoca é o seu cabelo O meu amor 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 é o seu cabelo, o meu amor é o seu cabelo O meu amor é o seu cabelo O meu amor é o seu cabelo, o meu amor é o seu cabelo 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 Música Agora olha que eu vou saber Quem são as minhas amigas Quem são as minhas amigas Ai, 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 ai Música Oh, meu amor Quem são as minhas amigas Ai, 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 ai Música Quem são as minhas amigas Quem são as minhas amigas Ai, 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 ai Adeus que me vão embora Reteiros aqui assim Reteiros aqui assim Adeus tragos Adeus rosa Reteiros aqui Reteiros aqui Reteiros aqui Música Reteiros aqui 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 Reteiros Reteiros aqui 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 Reteiros oposta Era uma coisa ��도 Montéategia Reteiros aqui Somos os camponeses do Minho, canvão a destruição Somos os camponeses do Minho, canvão a destruição Para na dança do Marlinha, para na dança do Marlinha Para na dança do Marlinha, para na dança do Marlinha Para na maira da maira da filha, eu quero vula cantar Com a barra da dona da filha, eu quero-nos acampar Nós somos todos domingos, não o podíamos negar Nós somos todos domingos, não o podíamos negar A nossa terra tão linda, sempre é de morrer ao rai A nossa terra tão linda, sempre é de morrer ao rai Com a barra da dona da filha, eu quero-nos acampar Com a barra da dona da filha, eu quero-nos acampar Com a barra da dona da filha Com a barra da dona da filha, eu quero-nos acampar Barra da barra da velha, ai eu quero lutar da barra Ai eu quero lutar da barra Boa noite para todos Ai eu chula, barra da chula, também pra ti cantadeira Ai eu chula, barra da chula, ai eu chula, barra da chula Ai eu chula, linda flor, ai eu chula, linda flor Boa noite para todos, barra da chula, barra da chula, também pra ti cantador Ai eu chula, barra da chula, também pra ti cantador E a minha linda barreira, ai eu chula, barra da chula, vai me dizer mesmo agora Ai vai me dizer mesmo agora E o que andava de fazer, ai eu chula, barra da chula, e a minha noite cá fora Ai eu chula, barra da chula, ai eu chula, barra da chula, e a minha noite cá fora E o que andava de fazer, ai eu chula, barra da chula, e a minha noite cá fora E o que andava de fazer, ai eu chula, barra da chula, e a minha noite cá fora E o que andava de fazer, ai eu chula, barra da chula, e a minha noite cá fora E o que andava de fazer, ai eu chula, barra da chula, e a da que vou retirar, ai a da que vou retirar E a cantadeira está fraca, ai eu chula, barra da chula, e a minha noite cá fora Já lhe está a faltar o ar, ai já lhe está a faltar o ar Música E o pecado já fugiu e ai eu sou a grande sua Eu sou a minha moça da terra e ai eu sou a minha moça da terra Música Música Ritinha, Ritinha, tu pra onde vai? Com próprio Portugal e não posso mais Ritinha, Ritinha, tu pra onde vai? Com próprio Portugal e não posso mais Ritinha, 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 tu pra onde vai? Ritinha, Ritinha, tu pra onde vai? Ritinha, ritinha cantou o carinho, levantou o caminho para voar do mim Si a rita cantor também cantou eu, bate na rita não é mais que o meu Se a Rita cantar, também canto eu, o bolo da rima não é mais do meu. Se a Rita cantar, é uma noite certa, meu bom vai dar, que eu quero ver. Se a Rita cantar, é uma noite certa, meu bom vai dar, que eu quero ver. Se a Rita cantar, é uma noite certa, meu bom vai dar, que eu quero ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor se fiz cair, folhas verdes da baranda Meu amor se fiz cair, folhas verdes da baranda Olha que são saudades